Festa lá no céu, guerra no inferno, a oração é pouca, servir Jesus é sério, ore, ore, implore, cair de joelhos, Jesus, guarde a minha alma e me acalma, proteja minha mente, meu coração, não quero não voltar pro mundão, eu não quero voltar pro mundão, não, não voto não, 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 não O inimigo está te rodeando, o inimigo está te sondando O inimigo está te rodeando, o inimigo está de olho em você Preste atenção no que pode acontecer A qualquer momento ele ataca com palavras, com golpes, revólver e usa até faca Preste atenção, cuidado meu irmão Preste atenção, cuidado meu irmão Hoje você prega e leva a palavra, isso é mal, pro inimigo é mal, ele não gosta Isso é mal, pro inimigo é mal, é muito mal Festa lá no céu, guerra no inferno, a oração é pouca, servir Jesus é sério Ore, ore, implore, caia de joelhos Jesus, guarde a minha alma, me acalma, proteja minha mente Meu coração, não, não quero não voltar pro mundão Não, não, não quero não voltar pro mundão Não, 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 não Sondando, o inimigo está me rodeando O inimigo está te sondando O inimigo está me rodeando O inimigo está me sondando O inimigo está me rodeando Cestola no céu, guerra no inferno A oração é pouca, servir Jesus é sério Ore, ore, implore, cair de joelhos Jesus, guarde a minha alma e minha calma Proteja minha mente, meu coração Não quero não voltar pro mundão Eu não quero voltar pro mundão Não, não volto não Não, 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 não Não volto pro mundão, eu não volto pro mundão Não, 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 não Não volto pro mundão, não volto pro mundão O inimigo está me rondando, o inimigo está te rodeando O inimigo está me olhando, o inimigo está te rodeando O inimigo está te sondando, o inimigo está me rodeando Toda glória, toda benção, toda oração No monte, na igreja, de joelhos Vai somente para o nosso Senhor Jesus Cristo A nossa rocha inabalável, a nossa proteção E para você inimigo, vai tentando Aqui tem muita oração, aqui tem unção É fogo puro, na igreja, no monte O seu nome é glorificado, o seu nome é exaltado Somente a ti Jesus, somente a ti Jesus Somente a ti Jesus Que caia por terra todo ódio, todo rancor do inimigo Que queime no fogo do inferno, você está derrotado